Pessoal, mais um fornecedor muito bacana pra vocês, dessa vez a gente achou aqui ó, modelos de casaquinho com zíper, com capuz também no tecido soft, muito bacana. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho como é bacana esse tecido. Tecido macio, bem quentinho, confortável também e grade completa, tá bom? M, G e GG também e tem muita cor variada pra vocês ó. Tem no verde de água, tem no branco, tem no rosinha também, tem no cinza também, que tá bem bacana. Amigos, são de quanto? 40. Pessoal, 40 reais pra vocês, grade completa, no tecido soft, bem aqui ó, em frente o shopping Canindé, tá? Mais um fornecedor que eu vou mostrar pra vocês, ele tá ali atendendo, mas a gente vai tentando gravar aqui ó, Ariana em confecções. Vamos lá. Amigo, entrega nos ônibus? Isso, entrega, entrega. Aparece de quantas peças? 10 peças. O que legal, pessoal, 10 pecinhas ele já entrega nos ônibus. Isso. Faz correios? Não. Somente ônibus, né? Só ônibus, só ônibus. Pessoal, somente ônibus, mas claro que se você precisar de assessoria, entra no link que eu deixei aqui embaixo na descrição, que a gente passa aqui, compra e envia pra vocês, tá bom? Mais um modelo muito bacana, deixa eu mostrar de pertinho, porque tem um bolsinho aqui do lado, né amigo? Tem um bolsinho, tem um bolsinho. Tem um bolsinho aqui do lado, tá bom? E por dentro, deixa eu mostrar o modelinho dele por dentro. Olha como tá bacana, também no tecido soft, bem macio, bem quentinho, tá bom? Então entre em contato lá, porque tá vendendo bastante e pode ser que você não encontre mais cores nesse fornecedor. Tchau.